Jovem, mercados novos surgem todos os dias. Para cada novo produto ou serviço que é criado, surgem outras dezenas de modelos de negócios que podem prosperar por causa desse produto ou serviço novo. Antes dos smartphones não existiam os popsockets, antes dos computadores não existiam cabos USB 3.0 e antes do Bluetooth não existiam headphones que a gente poderia usar na academia sem se preocupar que ele prenda na coda do equipamento. Todos esses foram modelos de negócios que surgiram por causa de outro produto ou serviço que foi criado. E o mesmo aconteceu com a internet. O surgimento da internet abriu portas para dezenas de milhares de novas formas para se fazer negócios no mundo. Então nesse vídeo eu vou te mostrar as 7 melhores delas, na minha opinião, para você saber como ajudar outras pessoas online e ainda ganhar dinheiro com isso. A primeira forma de fazer dinheiro online é através do Amazon FBA. A Amazon é hoje a terceira maior empresa do mundo em valor de mercado e o Amazon FBA é um modelo brilhante da empresa. FBA significa Fulfilled by Amazon ou Realizado pela Amazon. E o Amazon FBA basicamente funciona assim. Você escolhe qualquer produto que você queira vender, qualquer um. Um tapete de yoga, por exemplo. Mas você não tem esse produto com você. Então você abre uma conta pelo Amazon FBA, cria o anúncio na Amazon para aquele produto específico que você tem intenção de vender para que qualquer usuário que esteja navegando no site da Amazon possa potencialmente encontrá-lo. Só que se lembra, você ainda não tem o produto. Então o que você precisa fazer aí no Google ou no Alibaba e buscar por fornecedores que fabricam o produto que você quer refender porque eles vão vender esse produto para você. Produto esse que nesse caso é tapete de yoga. Então, depois de você ter encontrado o fornecedor, ter negociado preço e quantidade do que você vai comprar, você pede para o fornecedor enviar a sua ordem para um centro de estocagem da Amazon. Daí, quando o produto que você comprou do fornecedor chegar nessa central de estocagem, a disponibilidade do produto lá no anúncio que você criou na Amazon vai ser alterada e agora qualquer um que encontrar o seu anúncio pode possivelmente comprá-lo de você. Bom, e o produto pode não estar contigo, mas ele ainda é seu. Então é você que escolhe o preço de revenda do produto e é você que também escolhe a quantidade do quanto você vai enviar para a central de estocagem da Amazon. Esse é um modelo muito vantajoso para o pequeno empreendedor porque ele não precisa começar um e-commerce do zero. A plataforma já está feita. É a própria Amazon. E a Amazon é a terceira maior search engine do mundo, o que quer dizer que todo dia milhões e milhões de pessoas navegando no site se tornam suscetíveis a encontrar seu produto. Fora que você pode fazer isso de qualquer lugar do mundo para qualquer lugar do mundo. O que quer dizer que você pode ser um brasileiro vendendo para o mercado americano ou você pode ser um americano vendendo no Canadá. Realmente, não existem limites geográficos para o seu negócio. Outra vantagem desse modelo é que todo o trabalho que você teria com estocagem, empacotamento de espaço é feito pela Amazon. Porque, na verdade, você nunca nem viu o seu produto. Afinal, você pediu para o fornecedor enviar os seus produtos para uma central de estocagem da Amazon. Então, o único real cuidado que você tem que ter é de sempre repor o seu estoque fazendo ordens novas com os fornecedores, enviando os seus produtos para essa central de estocagem da Amazon. Logicamente, essa facilitação e comodidade envolvem custos. A Amazon normalmente cobra 15% de comissão sobre o lucro que você teve com aquele produto, mas 3 dólares pelos serviços de empacotamento, estocagem e despacho. Ou seja, no final das contas, a maior preocupação que você tem que ter é de, se caso você vá começar um negócio no Amazon FBA, encontrar produtos que estejam em alta demanda, negociar bons preços com os fornecedores, aprender SEO para fazer com que os seus produtos consigam ranquear bem na página de busca da Amazon e repor o seu estoque com regularidade. A segunda forma de ganhar dinheiro online é através do dropshipping. Dropshipping é basicamente uma forma de você vender produtos online que não são seus e que você não tem em estoque. E por mais que num primeiro momento isso pareça com o Amazon FBA, na verdade é bem diferente. Dropshipping é assim, você se cadastra numa plataforma de dropshipping, tipo a Shopify ou a MidHass, e essas plataformas vão te dar ferramentas para você criar e customizar a sua própria loja virtual. Nessa loja virtual, você pode escolher oferecer cada um dos milhares de produtos que já estão disponíveis para você vender nessa plataforma. Tá, como assim? Então, essas plataformas de dropshipping têm parcerias com milhares de fornecedores de produtos diferentes. Então, você pode pesquisar por todos os produtos disponíveis nessas plataformas desses fornecedores, escolher quais são os pertinentes para a sua loja virtual e vender aqueles que te interessam. Daí, assim que o cliente entra na sua loja virtual, encontra um produto que agrade a ele e faça a compra, a Shopify ou a MidHass notifica o fornecedor que uma compra foi feita e são esses fornecedores que vão fazer todo o processo de empacotamento e estocagem de espaço para o cliente. Então, com isso, você nunca entra em contato com o estoque, você não tem preocupação em negociar com os fornecedores e você também não precisa gastar nada com o empacotamento e estocagem de espaço. Só que, naturalmente, por causa de todos esses serviços que facilitam e te dão comodidade para você fazer as suas vendas, estão inclusos os custos que você precisa arcar com essas plataformas por utilizar os seus serviços. Agora, a vantagem do dropshipping em relação ao Amazon FBA é que você não precisa investir praticamente nenhum dinheiro para você abrir a loja. Se eu não me engano, é somente o dinheiro para manter a loja mensalmente, o que ainda acaba sendo uma quantia bem acessível. No Amazon FBA, por outro lado, você precisa investir o dinheiro equivalente ao primeiro pedido que você vai fazer com o fornecedor. E se o fornecedor aceitar somente uma ordem mínima de, por exemplo, mil unidades, provavelmente você vai ter que desembolsar uma boa grana logo de cara só para começar. Mas uma desvantagem do dropshipping em relação ao FBA é que se você não tiver meios para divulgar a sua loja virtual, dificilmente você vai ter cliente. Porque se você não tem plataformas onde você faz com que pessoas conheçam a sua loja virtual, ninguém vai saber de você. Enquanto no Amazon FBA, qualquer cliente que esteja navegando na Amazon está elegível a encontrar o seu produto. A terceira forma de fazer dinheiro utilizando a internet é através de cursos online. Cursos online são materiais de informação que você cria e distribui em formato de videoaulas. Você com certeza já viu vários desses anúncios de curso no Facebook, no Instagram e nas propagandas do YouTube. Então, vamos dizer que você é apaixonado por culinária. Você cozinha desde pequeno e por isso decidiu montar um curso ensinando iniciantes a arte da cozinha. Você pode criar um site próprio onde você vai disponibilizar o seu curso e fazer tráfego pago para anunciar o curso nas redes sociais. Ou você pode disponibilizar o seu curso em uma plataforma digital já criada, por exemplo, a Udemy. Lá, as pessoas interessadas a aprender o tipo de conhecimento que você tem vão procurar por temas parecidos com o que você oferece. Então, elas provavelmente vão te encontrar e te pagar para terem acesso ao seu material. E o maneiro desse site é que se você fizer cursos de qualidade que realmente agreguem valor à vida das pessoas, a plataforma vai entender que existe um fluxo grande de pessoas comprando esse curso e vai promovê-lo nas suas principais páginas de busca. Daí, você acaba ganhando mais dinheiro porque todo dia vai ter novas pessoas te encontrando e comprando o seu material. E a plataforma onde você disponibilizou esse curso ganha credibilidade, porque os seus usuários entendem que nessa plataforma existem cursos de qualidade. E cursos online é provavelmente um dos modelos de negócios mais rentáveis que existe, porque você produz o curso uma única vez e depois você pode vendê-lo quantas vezes você quiser. E você pode literalmente fazer curso sobre qualquer coisa. Música, idiomas, culinária, exercícios, programação, design gráfico e por aí vai. Hum, mas eu já consigo achar tudo isso de graça no YouTube. Mano, é realmente bem seguro dizer que qualquer conhecimento detido pela humanidade pode ser encontrado em algum lugar sombrio do YouTube. Mas, quando alguém quer aprender alguma coisa pelo YouTube, normalmente é um tipo de conhecimento muito específico e pontual. Por exemplo, como escolher ações? Quais são os melhores investimentos de renda fixa? Como ensinar o meu cachorro a dizer oi? Tá brincando? Ou seja, principalmente, na sua maioria, os vídeos do YouTube servem pra sanar uma necessidade de aprendizado que uma pessoa tem naquele determinado momento. Então, de forma geral, o YouTube não tem uma estrutura, uma metodologia gradual de ensino que tenha uma continuidade planejada. Isso faz com que o conhecimento aqui fique muito disperso, enquanto cursos online, por outro lado, são feitos na forma de módulos. Você começa na aula 1, vai pra aula 2, por aí vai. O que garante que todo o conhecimento que você precisa saber sobre aquele determinado assunto seja coberto e não fique nada de fora. E pensando nisso, essas plataformas de cursos online oferecem até ferramentas pra você colocar materiais extras de leitura, fazer exercícios interativos, testes que vão dar notas das avaliações e mais uma série de outras ferramentas que são colocadas ali única e exclusivamente pra aumentar a taxa de retenção de conhecimento do aluno que tá fazendo o curso. Agora, se você acha que o conhecimento que você quer passar pro mundo já foi compilado por outra pessoa, ao invés de você começar algo do zero, você pode vender os cursos dessa pessoa. E essa é a quarta forma de ganhar dinheiro online, o marketing de afiliados. Marketing de afiliados serve pra qualquer coisa, não só cursos. O modelo é basicamente você encontrar um produto, um curso, um seminário que você goste e você passa a ser um agente de marketing da pessoa ou da empresa que está vendendo esse produto e recebe um comissionamento pelas suas vendas. Mas como é que isso acontece? Primeiro, você tem que abrir conta em uma plataforma que tem o produto com que você quer se afiliar, como por exemplo a Hotmart ou a Monetize. Depois de abrir uma conta numa dessas plataformas, você vai poder pesquisar sobre os cursos com um tema do qual você quer vender e depois de encontrar esse curso, se afiliar, receber um link que vai ficar associado à sua conta e com esse link você distribui pra todas as pessoas que possam possivelmente estar interessadas nesse curso. Daí, pra cada pessoa que clicar no seu link e efetuar a compra, você recebe um comissionamento. E existem muitos lugares onde você pode divulgar o seu link de afiliados, como um canal do YouTube, um blog, um Instagram, um Facebook, no grupo do WhatsApp que você tem, enfim, muitas possibilidades pra você interagir com outras pessoas. E uma outra plataforma de marketing de afiliados que está crescendo muito aqui no Brasil é a própria Amazon. A Amazon começou um programa chamado Associados Amazon, onde você divulga qualquer produto da Amazon BR com seu link de afiliados e, do mesmo jeito, recebe comissão pelas suas vendas. A Amazon Associados é, inclusive, uma das formas que mais me gera resultado aqui com o canal do YouTube, porque sempre que eu preciso falar de algum livro que tenha pertinência com o tema do vídeo que eu tô abordando, eu coloco o meu link de afiliados daquele livro na descrição do vídeo, pra que, caso alguém se interesse em saber mais a fundo sobre o conteúdo daquele livro, esteja disponível pra ela comprar. O preço do livro não muda pro cliente que decide comprar, mas eu recebo uma comissão sobre essa venda. Mas uma forma maravilhosa de gerar renda através da internet é pelo Google AdSense. Mesmo se você nunca ouviu falar em Google AdSense, se você tá assistindo esse vídeo no YouTube, meu amigo, você conhece Google AdSense. AdSense é nada mais que uma forma de gerar receita para criadores de conteúdo através de anúncios. Ou seja, todas as vezes em que você assiste um anúncio de um vídeo no YouTube até o final, ou quando você clica num desses outros anúncios que ficam espalhados em volta da tela, o dono do canal recebe uma porcentagem do quanto o anunciante pagou o Google pra colocar aquele anúncio ali. E também dá pra ganhar dinheiro com AdSense com qualquer site que você tenha. Seja um blog, um e-commerce, um fórum, qualquer um desses sites está elegível a você colocar um anúncio que vai te gerar receita ali. Agora, vale dizer que a receita gerada por Google AdSense pra você é diretamente proporcional ao tamanho da audiência que te acompanha. Então, se o seu canal do YouTube é um canal muito grande, então provavelmente muitas pessoas vão interagir com os anúncios ali e vão te gerar mais receita. Ao mesmo tempo que, se você é um canal pequeno, que tem poucas visualizações, provavelmente você vai ganhar pouco dinheiro. E a mesma coisa se aplica quando você tem um site próprio. Quanto maior a sua audiência, mais pessoas vão interagir com os anúncios no site e maior vai ser a sua receita. A sexta forma de fazer dinheiro online é através do Kindle Direct Publishing. Caso você não saiba, a marca Kindle também é da Amazon. Kindle Publishing é basicamente possibilitar que qualquer pessoa que queira publicar um livro tenha acesso a toda audiência da Amazon que esteja suscetível a, possivelmente, comprar o seu livro. Isso tudo de forma digital, sem precisar ter publicação por editora, contratar revisor, etc. É tudo com o objetivo de democratizar o acesso a uma audiência enorme disponível na Amazon para pequenos escritores conseguirem o seu lugar. E você não precisa nem ser um escritor. Na verdade, você pode escrever livro sobre o tópico que você quiser. Porque é literalmente você só fazer o upload pra sua conta da Amazon, liberar eles pro mundo e começar a vender. Inclusive, muitas pessoas que ganham dinheiro com o Kindle Direct Publishing nem escrevem os próprios livros. Eles pagam algum freelancer que tenha propriedade pra escrever o livro com o assunto que você quer vender. O livro é escrito no seu nome e você comercializa como se você tivesse escrito ele. Muito maneiro, né? Então, antes de ir pra última forma de ganhar dinheiro online, comenta aqui embaixo se dessas as 6 formas que a gente já falou alguma te interessou mais e se agora você tá motivado a começar uma delas. Eu sinceramente quero saber o que aqueles com a mentalidade empreendedora vão fazer depois que assistir esse vídeo. A sétima e última forma de se fazer dinheiro online é através da prestação de consultoria virtual. Você tendo uma audiência consolidada em alguma plataforma como YouTube ou Instagram, você pode receber dinheiro através de consultorias one-on-one. Ou seja, você comercializa a sua expertise, a sua experiência em um determinado assunto que você domine em uma conversa virtual que pode ser por Skype, por Hangouts de uma hora pra uma pessoa que queira absorver esse seu conhecimento. Daí, em troca, você recebe uma remuneração e pode fazer isso de forma recorrente. E esse também você pode divulgar em qualquer lugar, no seu canal do YouTube, no seu blog, no Facebook, nos seus stories do Instagram, nas postagens, nos grupos do WhatsApp, qualquer lugar que você tenha alguma audiência tá valendo. E um ponto final que é imprescindível pra ser falado antes desse vídeo terminar é a importância de você estudar SEO. Cada plataforma tem um algoritmo de SEO diferente. Então, por exemplo, se você tem um blog e você quer fazer com que mais pessoas te encontram, você deve investir seu dinheiro em um curso de SEO do Google pra que você aprenda a fazer o seu blog ranquear bem nas páginas de busca quando alguém procurar alguma coisa relacionada do seu blog no Google. Se você colocou seu produto na Amazon pelo Amazon FBA, você precisa aprender como funciona o algoritmo de SEO da Amazon pra fazer o seu produto ranquear bem lá. Isso é extremamente importante. O mesmo vai pra YouTube, Instagram, Facebook, qualquer plataforma que tenha uma ferramenta de busca. Todos usam um algoritmo de SEO diferente e você precisa aprender como eles funcionam pra garantir que os seus produtos vão ser encontrados por outras pessoas. E eu deixei um livro pra pequenos empreendedores aqui na descrição do vídeo, chamado Vai Lá e Faz, escrito pelo maestríssimo Thiago Matos, pra você ver na prática como funciona esse modelo de afiliados da Amazon que eu falei. Então, a ideia é só que você clica no link pra você ver como funciona. Mas, se você se interessar pelo livro e quiser comprar também, saiba que você vai estar ajudando muito aqui o Jovens de Negócios. Eu espero que esse conteúdo tenha sido extremamente agradecedor pra ti, pelo menos foi essa a intenção que eu tive ao fazer esse conteúdo gratuito. E, se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações pra você saber quando vídeos com esse tipo de conteúdo saírem de novo. Sem mais, meu nome é Bruno Perrucho e esse é o Jovens de Negócios.